Jesus é seu Senhor Jesus é seu Senhor Jesus é seu Senhor Jesus é seu Senhor Maravilhoso, medo e hermoso Deus é a eternidade Ele é seu Senhor 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 Nos sorprende com seu gran amor E hoje pensamos para o grande o sol Que nós temos os convosco, amém Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Maravilhoso, bello e hermoso Deus é o eterno É o Senhor É o Senhor Amém Jesus Jesus é o Senhor Jesus, Jesus é o Senhor Jesus, Jesus é o Senhor Jesus, Jesus é o Senhor É o Senhor Maravilhoso, bello e hermoso Deus é o eterno Amém Jesus é o Senhor Amém Jesus é o Senhor Amém Jesus, Jesus é o Senhor